Fala galera, aqui é o Rafael Ferreira e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês sete atalhos do Photoshop que vocês definitivamente precisam saber. São atalhos que eu uso o tempo todo enquanto eu tô trabalhando e que tornam o uso do Photoshop uma experiência muito mais fluida, muito mais ágil e muito mais produtiva. É aquele tipo de coisa que a gente compara com andar de bicicleta, por exemplo. Quando a gente não sabe, pode parecer um pouco difícil, um pouco complicado, mas depois que a gente aprende se torna uma coisa completamente natural e que a gente faz até mesmo sem perceber. E também não esquece mais, né? E eu percebi que essa é uma dificuldade muito grande no meio fotográfico porque diariamente eu recebo mensagens de uma galera me perguntando como que eu consigo editar todas as fotos no Photoshop, foto por foto. E às vezes isso pode parecer inviável por tomar muito tempo. E o fato é que isso pode sim ser feito de uma forma rápida e produtiva desde que a gente saiba os caminhos mais curtos para chegar nos resultados que a gente quer. E por isso, então, eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês os sete atalhos que eu mais uso e que vão ajudar bastante vocês a serem mais produtivos durante a edição das fotos. E para quem quer ir ainda mais longe, a gente desenvolveu um PDF que vocês podem baixar, o link está aqui na descrição, que tem outros atalhos extremamente importantes do Photoshop que eu também uso bastante e vocês podem até imprimir isso e deixar do lado, na mesa de trabalho de vocês para estar sempre acompanhando e decorar esses atalhos. Então, venham comigo e vamos ver quais são esses atalhos. Esses atalhos são todos atalhos de navegação que praticamente vão substituir a necessidade de a gente usar essa paleta chamada Navigator aqui, que na versão em português é navegação ou navegador. Mas, basicamente, a função dessa paleta é trabalhar o zoom na imagem e navegar por ela. Só que, como vocês podem ver, isso não é nem um pouco prático. E como alternativa a essa paleta, a gente pode usar as ferramentas de navegação aqui na barra de ferramentas. Só que elas também não são nem um pouco práticas. Então, a melhor opção acaba sendo usar esses atalhos de navegação. Então, vamos lá. O primeiro atalho que eu tenho para passar para vocês é referente ao zoom. A gente pode estar trabalhando com qualquer ferramenta e basta pressionar Ctrl e espaço e clicar e arrastar o mouse ou a caneta para a direita e para a esquerda para ter um zoom na imagem. E, automaticamente, quando eu soltar essas teclas, ele vai voltar para a ferramenta que estava selecionada anteriormente. E essa é a forma mais rápida que a gente tem para dar um zoom na imagem. Tem também os atalhos conhecidos de todo mundo, que são o Ctrl mais e o Ctrl menos, e eles são ótimos atalhos também. Mas o mais rápido, disparadamente, é Ctrl e espaço. O segundo atalho pode ser usado em conjunto com esse atalho do zoom, que é o atalho para navegação, onde a gente vai segurar apenas a tecla espaço para navegar na imagem. E só com esses dois atalhos, a gente já elimina completamente a necessidade de ter aquela palheta navigator. Porque eu posso estar trabalhando em uma parte da imagem, como por exemplo aqui, e eu quero ir para uma parte completamente diferente. Eu posso, com o Ctrl e espaço, tirar o zoom, e com o espaço, navegar até a outra área e aplicar o zoom novamente. Então, fica muito mais prático, porque a gente vai usar poucas teclas para fazer isso e não precisa tirar a mão do mouse ou da caneta também. E o terceiro atalho que eu quero passar para vocês é para encaixar a imagem na tela. Que diversas vezes, enquanto eu estou trabalhando na foto, é muito importante eu visualizar a imagem inteira como um todo, porque às vezes a gente acaba perdendo a referência por estar com o zoom muito aproximado. Então, se tem um atalho que eu uso o tempo todo, é Ctrl e 0, que vai fazer com que a imagem se encaixe na tela. E isso também vai me dar muita velocidade na hora de fazer esse procedimento. E isso também vai me dar muita praticidade na navegação. Então, eu estava perto aqui, estava no olho, eu aperto Ctrl e 0, volto, observo a foto como um todo, e agora eu posso ir para o outro olho, por exemplo, para trabalhar de uma forma mais detalhada. E o quarto atalho que eu quero mostrar para vocês é o Ctrl e Alt e 0, que vai colocar a visualização da imagem em 100%, que basicamente é quando um pixel da foto fica exatamente do mesmo tamanho que um pixel do monitor. E isso permite que a gente visualize a nitidez real que essa foto possui e também permite que a gente visualize melhor o ruído que ela tem. Então, Ctrl e Alt e 0, usa o espaço para navegar e ter essa melhor visualização. Agora, o quinto atalho, que é o Rotate Tool. É um atalho que tem nas últimas versões do Photoshop, eu acho que desde a versão CS5, se eu não me engano. Que basicamente é a possibilidade da gente rotacionar a imagem de uma forma que fique muito mais confortável de trabalhar, dependendo do que a gente estiver fazendo. E o atalho para essa ferramenta, que se chama Rotate Tool, na versão em português, eu acho que é a ferramenta de rotação, basta que a gente pressione R, clique e arraste a imagem, que ele vai virando ela. E isso é perfeito para quando a gente quer trabalhar perto de arestas e ela está meio numa posição que não favorece o traçado, seja com o mouse ou seja com a mesa digitalizadora. Então, por exemplo, se eu for fazer alguma seleção aqui ou qualquer coisa que esteja na horizontal, eu vou ser bem menos produtivo. É sempre muito mais rápido eu fazer uma posição mais confortável, que no caso para mim seria essa daqui, eu sou canhoto. Então, seria mais confortável fazer assim. E aí eu consigo rotacionar só clicando e arrastando com a ferramenta R. E para voltar, vou apertar Ctrl 0, para voltar ao ângulo normal, para voltar à orientação normal da foto, basta que a gente pressione ESC com essa ferramenta selecionada. E o sexto atalho que eu quero mostrar para vocês é para redimensionar o pincel. A gente sabe que existem várias formas de fazer isso e que a mais conhecida é usando os colchetes do teclado, os famosos colchetes. A gente pressiona um para abrir e outro para diminuir. É bom, é, ok, mas a melhor forma e a forma mais prática de a gente trabalhar o tamanho do pincel é com um atalho que é bem pouco conhecido. Esse atalho é Alt, botão direito do mouse e roda o mouse para os lados. Para a direita ele amplia e para a esquerda diminui. E a grande vantagem é que além de trabalhar o tamanho do pincel, a gente consegue trabalhar também a dureza, mexendo o mouse para cima e para baixo. Então vamos lá, Alt, botão direito do mouse e para cima eu vou ter uma dureza baixa, ou seja, um pincel com as bordas bem suaves. E para baixo eu vou ter um pincel rígido, com as arestas bem nítidas. Então para a direita e esquerda, tamanho, para cima e para baixo, dureza. E essa tinta vermelha aqui, ela também vai representar a opacidade do pincel, que é o próximo atalho que a gente vai falar. E o sétimo e último atalho é referente à opacidade e fluxo, à alteração de opacidade e fluxo. Eu vejo que pouca gente conhece esses atalhos, apesar de eles serem muito, muito simples. E acabam usando essa barrinha aqui, que é a forma menos prática de a gente trabalhar com a opacidade e com o fluxo. E o atalho é simplesmente apertar algum dos números do teclado que ele vai colocar lá na opacidade. Então se eu apertar 1, ele vai colocar 10, se eu apertar 8, ele vai colocar 80. E se eu quiser colocar um número mais específico, basta que eu pressione rapidamente os dois números que eu quero. Então se eu quero colocar, por exemplo, 57, eu vou apertar 5 e 7, e ele vai colocar isso na opacidade. Se eu quiser colocar no fluxo, eu tenho que segurar shift antes, que aí ele vai alterar o fluxo. E tem um porém, se essa opção aqui estiver marcada, ele vai inverter. E aí se eu apertar os botões só, eu vou estar trocando o fluxo agora, e com o shift eu troco a opacidade. Eu deixo sempre essa opção marcada, porque eu sempre trabalho mais com fluxo do que com opacidade. Outra forma bastante legal de trabalhar com opacidade e com fluxo é arrastando pelo nome. A gente pode clicar no nome e arrastar. Isso dá um controle bem grande também. E ainda, além da gente poder trocar a opacidade e o fluxo do pincel, a gente consegue fazer isso também com a camada, trocando a opacidade e o preenchimento da camada. O único detalhe é que para fazer com que os atalhos funcionem para essa opacidade e esse preenchimento, é que a gente precisa estar com a ferramenta mover selecionada. Então sempre quando eu quero alterar a opacidade de alguma camada, eu aperto o V, que é o atalho para a ferramenta mover, e o número que eu quero. Então digamos que eu vou colocar aqui uma curva mais clara. Coloquei, mas eu acho que ficou muito forte, eu quero reduzir a opacidade. Eu posso estar com qualquer ferramenta, eu vou apertar V, ele vai pegar mover e eu vou colocar 20%. Aperto 2 e ele vai aplicar essa opacidade. Então é isso galera, viram só como dá sim para a gente ser bastante produtivo dentro do Photoshop. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que seja bastante útil para vocês, treinem bastante e tentem aplicar isso diariamente no trabalho de vocês. Não deixe de fazer o download do material completo, que tem o link aqui na descrição. Se inscreva no nosso canal, dá um like nesse vídeo e acompanhe a gente nas redes sociais, vou colocar em algum lugar aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí